ADN, ou DNA, e o código de Deus, da criação, a verdade que você não está ciente sobre, e o potencial que vive dentro do nosso ADN. As folhinhas me picaram. E então, fique dentro. O ADN é o código de Deus manifestado fisicamente dentro de nós. É o código onde está toda a informação que vai desde o físico ao mental e ao espiritual. Toda a informação de todas as vidas passadas, as vidas que você ainda vai ter, sendo passado, presente e futuro, mesmo se eles não existem, está tudo dentro da percepção do presente momento agora. Tudo, todas as vidas, toda a informação física, informação mental, informação espiritual, da sua alma, de Deus, anjos, tudo, 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 está dentro do seu ADN. Mesmo que os cientistas não consigam provar. Se você for daqueles seres que está sempre à espera de uma prova científica, então você estará sempre ignorante e atrasado em relação ao Deus ser de tudo. Deus é um ser que não precisa de uma prova científica para existir. Ele está aí, em tudo o que nós somos. O ADN pode ser afetado por tudo e não por vidas e vidas genéticas. Tudo o que você está fazendo agora, consumindo, ouvindo, escutando, bebendo, comendo, tudo, toda a consumição, porque é uma absorção completa. Ouvir, escutar, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo, falar, escutar, tudo, 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 está ligado ao seu ADN. Então, qualquer coisa que você faça está sempre interagindo com o seu ADN, tudo. Você acabou de falar uma coisa agora, já está introduzido no ADN, instantaneamente. Tudo, você teve um sonho ruim, isso já está guardado no ADN. Tudo, o ADN é o código de Deus. É o Deus vivendo, o Deus de tudo, vivendo dentro de você, como um código. Então, aonde é que eu quero chegar com isto? Eles têm andado a mudar o nosso ADN. Você vai dizer, quem? Quem controla o mundo, não é agora mesmo? O mundo, não é? Tudo o que eles nos dão para comer, para beber, para... São eles que criam os nossos produtos, são eles que falam as regras, as leis. São eles que mandam em nós, que é quem tem que trabalhar, como tem que trabalhar, o que tem que fazer, não sei o quê. Tudo está proporcionando a mudança do seu ADN. Nós, uma vez, já fomos super, super, super evoluídos como seres humanos. E éramos super, super, super naturais. Tínhamos acesso ao nosso poder físico, mental e espiritual, sempre que a gente desejava. E isso agora parece que está quase como mistério. Ou quase como impossível. Porque eles têm andado a mudar o nosso ADN, consoante este tempo todo. Nos fazendo inibidos de quem nós somos verdadeiramente. Então, nos distanciaram, cortaram as nossas ligações do ADN, que é as nossas ligações de Deus. Agora que a gente estava revoltando outra vez, revoltando, e voltando ao Deus. E conectando outra vez o ADN, a nossa ligação com quem nós somos verdadeiramente, que é Deus. Então, nós cortámos ligações ao longo deste tempo e agora estamos reconectando essas ligações outra vez. Então, estamos recriando o nosso ADN. Você sabia que você não precisa de muito tempo. A qualquer momento, agora mesmo você está escutando isto, já está mudando o seu ADN. Já está mudando a sua percepção, já está mudando o seu ADN. Então, o que uma vez foi impossível, hoje é possível. Porquê? Se uma vez era impossível. E naquele tempo você dizia, não, é impossível, nunca mais, nunca na vida vai ser possível. E hoje é possível. Então, é possível sim mudar o que era impossível para possível. Através da recriação do seu ADN. E como chegar lá? É acessar a informação, entender como é que funciona o ADN, e interagir com o ADN de forma diferente. Agora, se você aumentar a sua percepção de uma forma que você sabe que você consegue ter acesso ao seu ADN e recriar quem você é, a partir deste momento, sem ter que esperar tempo, espaço e limites, e que tudo o que você faz, faz interagir com o seu ADN, você já vai começar a ter acesso ao seu ADN. Você sabia que é possível recriar, renascer, ossos do seu corpo, recrescer dentes e tudo mais, através do entendimento e acessar o código do seu ADN, que é, você vai acessar a fonte divina de Deus. Não existe ADN espiritual. Mas, não quer dizer que o ADN não contém informação espiritual. O ADN contém, sim, toda a informação física, mental e espiritual. Porque você é uma interconexão de tudo o que está existindo agora mesmo. Corpo, mente e alma. E, ainda por cima, o seu ADN reconecta com todos os seres que estão existindo agora mesmo. Com plantas, com tudo. Você consegue, através do seu ADN, acessar telepatia, teletransporte, curar doenças, manifestar milagres e tudo. Você consegue até fazer andar sobre as águas. Agora você se pergunta, por que Jesus conseguiu andar sobre as águas? Porque ele conseguiu acessar o seu ADN. Ele conseguiu estar em contato direto com o seu ADN. E fazer com que o seu corpo ficasse leve como uma pena, naquele momento em que ele caminhou sobre as águas. Então ele tinha acesso direto à manifestação do seu ADN, que é Deus. E existe uma maneira. Parece que, eu vou explicar, é o karma. Você sabe o que é karma. E eu sinto que parece que nós estamos dentro de um contrato de karma. Foram eles que nos fecharam dentro desse karma. Que é esse acreditar. Um contrato de karma é um acreditar. falso. Que não existe. Mas que, através de tanto acreditar nisso, expreciando isso, que acabou por ser verdade. Mas não é verdade. E então... Parece que nós estamos dentro desse contrato. E nós temos que sair desse contrato para poder ter acesso outra vez ao nosso ADN. Então você tem que mudar toda a sua percepção em relação a isso. E não pensar que são eles que controlam isto então a gente não tem poder para chegar lá. Não. É mentira. Você tem sim o poder e está nas suas mãos e está dentro de você. Vive dentro de você. Através dessa sua percepção. Se você abrir a sua percepção o máximo possível em que entre a experiência, a sabedoria e o conhecimento absoluto de Deus, você vai saber que é possível recriar quem você é verdadeiramente. E então o ADN está dentro de você. Não está na mão deles. Está dentro de você. É você quem comanda o seu ADN. Tudo o que você faz, fala, pensa, emociona, sente, tudo está direcionando e recriando o seu ADN. Então o seu ADN não precisa de vidas e vidas e vidas para se mudar. Ele já está mudando agora mesmo. E ele está interligado a tudo o que você é. Todo o seu ser e a todos os seres e a toda a natureza e todo o universo Deus, tudo. É Deus dentro de você. ADN é a mesma coisa que Deus dentro de você. Então cabe a você recriar quem você é. E existem mil e uma técnicas para atingir esse modo. E eu vou passar uma delas para vocês. que é o Mudra. Eu vou pôr aqui o nome do Mudra para vocês pesquisarem. Se não houver informação suficiente, vão aos comentários e eu vou postar lá a informação de qualquer maneira. Porque eu tenho um livro cheio de Mudras. Só sobre o Mudras. Este dedo quer dizer a alma individual. Este dedo quer dizer a alma suprema. Então você vai ligar os dois nas duas mãos. E os outros vai esticar. essa união entre a sua alma individual e a alma suprema que é Deus vai pousar em cima dos joelhos na pose de meditação. E aí você faz a sua meditação. Isto vai fazer com que você abra um canal de energia em que vai liberar a sua conexão ao seu ADN ou a Deus ou a alma. É tudo a mesma coisa. Então você vai conseguir sobressair e saltar e transcender as suas ilusões o ego as suas ilusões e todos os contratos tudo o que tiver relacionado com a energia karma dentro de você. Você não é obrigado a ter karmas a energia de contratos de karmas ligado a você para sempre. Você tem que se ver livre não é ver-se livre mas é transcender isso. Então você vai transcender o ego as ilusões e o karma com a ajuda desse mudra e com a ajuda da sua percepção de que você é o seu próprio ADN agora mesmo. Você é quem recria o seu ADN agora mesmo. E esta é a mensagem da alerta que eu tenho para você para você ficar ciente de que você é aquele que controla o seu próprio ADN. O meu nome é Ivar Toro isto é UAU nós somos todos um gratidão infinita pela sua existência. Namastê. O meu nome é Ivar Toro